É a visita da EletroSum, uma patrocinadora, para o projeto. Ela quer ver como ele está funcionando. Faz parte do processo de fiscalização e auditagem. Que é óbvio, com tanta denúncia, como a gente costuma ver pelo Brasil. Está certo, está certíssimo. Lamentavelmente o custo da fiscalização aumenta. Eu gostaria de participar, gostaria de conhecer a Raquel, só que eu tinha um compromisso agora. Eu tenho, na verdade, um médico. Daí eu não sei se seria muito chato. A mamãe aí não pode... Dois que tem médico aqui. Você, por causa do neném, eu porque vou dançar prego na água. A Lizzy... Hoje também aconteceu uma situação, você soube da menininha que morreu, né? E daí nós tivemos aqui no velório, caminhando na perfeitura, atrapalou uma criança. Mas não foi assim, tanto erro do motorista. Realmente eu não tinha visibilidade. E daí nós tivemos que ir até o velório, né? Para representar a educação e tudo e tal. Mas fique alegre. Agora você vai ter um neném, sardio, ótimo. Se Deus quiser. Agora só o pensamento positivo, hein? É, só o pensamento positivo. Já tem os nomes? Não. Helena. Deixa para o final, deixa para o final. Menina é Helena. Menina eu não sei. A menina já está decidida. Helena, com certeza. Então quer mais menina que menina. Não. Porque Selena já é escolhida muitos... Tanto faz, né? Tanto faz. É importante que venha bem, né? O pai não quer saber o sexo. Não quer? Não. Não quer nem saber. Mas nem...